Fala minha rapaziada, como é que são vocês, estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos voltar a falar sobre o caso Luva de Pedreiro Novas informações foram divulgadas nas redes sociais Pelo alguns portais de comunicação Como por exemplo pelo SBT Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas informações Que vocês vão ficar assim muito tristes Como por exemplo, vocês lembram Que ele se apresentou lá no programa do Luciano Huck E se eu lhe falar Que a metade do dinheiro da apresentação do menino lá O empresário ficou Também vou mostrar pra vocês que o Vasco da Gama Entrou em contato com seu atual Com seu então empresário Pra fazer alguns vídeos e ele cobrou um valor gigantesco Sendo que Luva de Pedreiro Pelo que ele é muito fã do Vasco Ele iria fazer essa campanha de graça E outra coisa também que eu vou mostrar aqui pra vocês É que vazou um áudio de Luva de Pedreiro Mandando mensagem escondido Com medo do seu empresário Descobrir Informações assim que deixa diversas pessoas Muito chateadas e revoltadas Com essa situação Eu mesmo não iria mais trazer conteúdo sobre isso Porém eu resolvi trazer Até porque eu acho que esse caso Não deve ficar impune E as mídias sociais tem que debater isso aí Diariamente até Entrar em um órgão público aí Começar a investigar mais a fundo E devolver ali de fato O dinheiro dele Porque ele merece demais Todo mundo que me acompanha aqui Sabe que eu sou da Bahia E assim velho Eu fico chateadíssimo Porque Poxa Eu acho que isso é pessoas mal amadas Que vê o menino crescendo Vê a situação da família de Irã O cara que veio de baixo Veio da pobreza ali Passou digamos que fome E fazer algo desse tipo Eu fico muito chateado Com essa situação Mas enfim A primeira notícia Que eu vou mostrar aqui pra vocês É envolvendo lá o cachê Que ele recebeu no programa Do Luciano Huck Que a coluna Léo Dias Descobriu O que foi que aconteceu E assista esse vídeo Até o final Que você vai ficar assim Chocado com algumas informações E aqui fala assim Assim que a coluna Léo Dias Noticiou sobre o saldo De apenas 7.500 Na conta bancária De luva de pedreiro Uma nova informação Sobre a origem Desse valor Chocou a nossa reportagem Parte desse dinheiro Foi de cachê Que o influenciador ganhou Em uma participação No programa Domingão com o Hulk Da Globo Gravado no mês de abril Foram 10 mil Recebidos por luva de pedreiro No entanto Alan Jesus Ficou com a metade Desse cachê Ou seja Dos 7.500 Que giraram na conta 5 mil Foi que luva recebeu Do programa Do Luciano Hulk Ou seja Rapaziada Como vocês viram Aqui em uns vídeos Anteriores Que eu trouxe Sobre esse assunto Ele tinha cerca De 7.500 reais Na conta Ele só ficou Com 5 mil reais Do programa Do Luciano Hulk Do mês de abril Ou seja Desse valor Que ele tinha na conta Ali 5 mil Foi do lado Do programa Do Luciano Hulk E os outros valores Que ele fez de campanha Cadê Essa é a questão E além do mais Isso não para Por aí A coluna Leo Dias Acabou divulgando Mais algumas coisas Que foi descoberta Pelo jornal Da SBT Luva e Vasco Ex-empresário Cobrou 700 mil Pelo vídeo No Tik Tok Poxa velho Aí já é querer Boicoitar o cara Porque sabendo Que ninguém Vai pagar Cerca de 700 mil Pelo vídeo Em uma plataforma E aqui fala assim Além de impedir Que Luva de Pedreiro Fizesse uma ação Com a Nike E outras tantas marcas Incluindo com Cristiano Ronaldo Pela multinacional Unilever O empresário Alan Jesus Ainda colocou Por terra abaixo Uma oportunidade Do influenciador Gravar um conteúdo Para as redes sociais Do Vasco da Gama Time do coração Do jovem baiano Uma apuração Feita pelo SBT News Mostrou que Alan Jesus Dono da SJ Consultoria E que gerenciava A carreira de Irã O Luva Chegou a Assustar a diretoria Do time A cobrar o valor Ex-lobertante De 700 mil Para gravar Um único vídeo Para o Tik Tok Pois é rapaziada O cara cobrar 700 mil reais Para um vídeo No Tik Tok É muito triste Muito triste mesmo E como vocês viram Aqui o Luva Nos vídeos que eu trouxe Anteriormente O Vasco da Gama Era o seu time É o seu time de coração Até esse exato momento E com certeza Se essa informação Tivesse chegado Até ele Eu acho que ele não Iria cobrar nada Até pela sua emoção De estar participando Ali de uma campanha De um dos maiores times Do Brasil Para ele Que é o seu time de coração Mas enfim O que é que vocês acham Disso mesmo Ainda saiu diversas coisas De outras marcas Que queriam fechar Com o Luva de Pedreiro E seu empresário Não quis deixar Que ele fechasse Essas parcerias Algo muito lamentável E agora eu vou mostrar Aqui pra vocês Um áudio Em que o Luva de Pedreiro Fala que Antes mesmo Desse rebulixo Acontecer na internet Ele já estava desconfiado Do seu então Empresário Foi então Que ele acabou Mandando uma mensagem De áudio Pra alguém Supostamente Um amigo dele Falando sobre isso Que o advogado Do pai dele Era de São Paulo E tudo mais Eu vou mostrar Esse áudio Pra vocês Pra vocês Dar uma observada Pois é rapaziada Como vocês viram Foi esse áudio vazado Esse áudio já tem Alguns tempos Ou seja Foi antes Dessas coisas Vim à tona Na internet Ou seja Nessa época Ele já estava Desconfiado Do seu atual Empresário Algo que me choca E dá pra você Perceber nitidamente A inocência de Irã É na entrevista Que ele deu Um podcast Lá do Vasco Ele foi um dos primeiros Acho que foi Na inauguração Do podcast Ele deu entrevista E defendendo O Alan Jesus Poxa Aquilo ali é de cortar o coração Você vê esse vídeo Lá atrás E você vê essa situação Que vem acontecendo Hoje em dia Lá atrás O cara defendendo Confiando no cara E o cara faz algo Desse tipo Eu mesmo fico muito triste Eu espero muito Que o Ministério Público Seja lá quem for Faça o cara devolver Nem que saiba A metade do dinheiro Eu queria muito Que o Fantástico Fizesse a reportagem No domingo Falando sobre esse assunto Apurando de ponta a ponta Eu acho que Essas coisas Deveriam chegar Já chegou em gente maiores Mas eu não vejo Muita mobilização De grandes portais De notícias Sobre isso Mas enfim Rapaziada O que é que vocês Vem achando Dessa situação Envolvendo luva de empreendedor E seu ex-empresário No caso Deixe aqui embaixo Nos comentários É uma coisa Que eu não sei Informar pra vocês Se é atual ou ex Porque a multa Recidora é de 5 milhões Velho Eu nem gosto Nem de fazer esse vídeo Começo a falar Eu fico muito emocionado Com essa situação Mas enfim Rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Você assiste até aqui Eu espero vocês No próximo Abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri